Lei nº 5.172. Dispõe sobre Sistema Tributário Nacional, institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Art. 1. Esta lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional, e estabelece, com fundamento no art. 5º, inciso 15, alínea b, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar. Supletiva ou regulamentar. Lívio I. Sistema Tributário Nacional. Título I. Disposições Gerais. Art. 2º. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições, em leis estatuais e em leis municipais. Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Art. 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Art. 1º. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. Art. 2º. A destinação legal do produto da sua arrecadação. Art. 5º. Os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Título II. Competência Tributária. Capítulo I. Disposições Gerais. Art. 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvada às limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, observado o disposto nesta lei. Art. 5º. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída em todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenham sido atribuídas. Art. 7º. Competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público à outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Art. 8º. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público, que é a conferir. Art. 8º. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público, que a tenha conferido. Art. 8º. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência ou cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Art. 8º. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público, diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. Art. 9º. É vedado a união aos Estados e ao Distrito Federal e aos Municípios, Art. 9º. Inciso 1º. Instituir ou majorar tributos, sem que a lei o estabeleça ressalvado quanto à majoração, ou disposto nos artigos 21, 26 e 65. Art. 9º. Inciso 2º. Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Art. 9º. Inciso 3º. Inciso 3º. Estabelecer limitações ao tráfico, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. IV – cobrar imposto sobre a patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros, b templos de qualquer culto, c o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observado os requisitos fixados na seção II deste capítulo. d – papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. § 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição por lei, as entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos, que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa, da prática de atos previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. § 2º O disposto na linha A do inciso IV aplica-se exclusivamente aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência, em favor de determinado Estado ou Município. Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou seu destino. Seção II Disposições Especiais Art. 12. O disposto na linha A do inciso IV do art. 9, observado o disposto nos seus parágrafos I e II, é extensível às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços tributos vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes. Art. 13. O disposto na linha A do inciso IV do art. 9, não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe ao parágrafo único. Parágrafo único. Mediante lei especial, e tendo em vista o interesse comum, a União pode extintuir isenção de tributos federais, estaduais e municipais, para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo I do art. 9. Art. 14. O disposto na linha C do inciso IV do art. 9 é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Inciso I. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Inciso II. Aplicarem integralmente no País os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Inciso III. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2º Os serviços a que se refere a linha C do inciso IV do art. 9 são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso I. Guerra externa, ou sua iminência. Inciso II. Calamidade pública, que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Inciso III. Que exija absorção temporária de poder aquisitivo. § 1º Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo de empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nesta lei. TÍTULO III. Impostos. Capítulo I. Disposições Gerais. Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Art. 17. O imposto, componente do sistema tributário nacional, são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Art. 18. Compete, inciso I, à União, instituir, nos territórios federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente aos atribuídos a estes. Inciso II. O Distrito Federal e os Estados são divididos em municípios. Instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos Estados e aos municípios. CAPÍTULO II. Impostos sobre o comércio exterior Seção I. Impostos sobre importação. Art. 19. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Art. 20. A base de cálculo do imposto é, inciso I, quando a alíquota seja específica à unidade de medida adotada pela lei tributária, inciso II, quando a alíquota seja a de valorem o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País. Inciso III. Quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, a preço da arrematação. Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo nos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Art. 22. Contribuinte do imposto é, inciso I, o importador ou quem a lei a ele equipará, inciso II, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Art. 23. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Art. 24. A base de cálculo do imposto é, inciso I, quando a alíquota seja específica a unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso II. Quando a alíquota seja ad valorem o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria o tempo de exportação em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso II, considera-se a entrega como efetuada no porto o lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e nas vendas efetuadas a prazo superior aos concorrentes no mercado internacional. O custo do financiamento. Art. 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço referidos no artigo anterior do valor básico, fixado de acordo com critérios e dentro de limites por ela estabelecidos. Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Art. 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Art. 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. CAPÍTULO III Impostos sobre Patrimônio e Renda Seção I Impostos sobre Propriedade Territorial Rural Art. 29. O imposto de competência da União sobre propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade ou domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do município. Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Art. 31. Seção II Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana Art. 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Art. 31. Parágrafo I. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público. Inciso I. Meio fio ou calçamento, com canalização de águas fluviais. Inciso II. Abastecimento de água. Inciso III. Sistema de esgoto sanitário. Inciso IV. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição do municiliar. Inciso V. Escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. § 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria, ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ao temporário do imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, a formoseamento ou comodidade. Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Seção III. Imposto sobre transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos. Art. 35. O imposto de competência dos Estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador, inciso I, a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. Inciso II. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Inciso III. A acessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes ocorrem tantos fatos geradores, distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. Art. 36. Ressalvados o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior. Inciso I. Quando efetuada a sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nele subscrito. Inciso II. Quando, decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra, parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Art. 35. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou acessão de direitos relativos à sua aquisição. § 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo, quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição decorreram de transação mencionadas neste artigo. § 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após aquisição ou menos de dois anos antes dela apurar-se-á, a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os três primeiros anos seguintes à data de aquisição. § 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei, vigente a data de aquisição, sobre o valor do bem ou direito nesta data. § 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Art. 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá para efeito de aplicação de alíquota mais baixa as transmissões que atendam à política nacional de habitação. Art. 40. O montante do imposto é dedutível do devido à união, a título do imposto de que trata o artigo 43, sob provento decorrente da mesma transmissão. Art. 41. O imposto compete ao estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta ao estrangeiro. Art. 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Seção IV. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Art. 43. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Art. 44. Inciso I. De renda, assim é entendido, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Art. 44. Inciso II. De proventos de qualquer natureza, assim é entendido os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da colocalização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. § 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis à condição de responsável pelo imposto, cuja retenção e recolhimento lhe caibam. CAPÍTULO IV IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO SEÇÃO I IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS Art. 46. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador, I, o seu desembaraço adunaneio de procedência estrangeira, II, a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação, que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. Art. 47. A base de imposto, de cálculo do imposto, é Inciso I. No caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso II do artigo XX acrescido do montante, a do imposto sobre importação, b das taxas exigidas para a entrada do produto no país, c dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador do artigo anterior ou deles exigíveis. Inciso II. No caso do inciso II do artigo anterior, a a o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, b na falta do valor a que se refere à linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista da praça do remetente. Inciso III. No caso do inciso III do artigo anterior, o preço da rematação. Art. 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. Art. 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. Art. 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro Estado ou do Distrito Federal serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial emitido em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. Art. 51. Contribuinte do imposto é Art. 51. O importador ou quem a ele a lei equiparar. Art. 52. O industrial ou a quem a ele a lei equiparar. Art. 53. O comerciante de produtos sujeitos ao imposto ou que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior. Art. 54. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Art. 54. Parágrafo único. Para os efeitos desse imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. Seção 2. Imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Art. 52 e 58. Revocados no Decreto-Lei nº 406. Seção 3. Imposto municipal de operações relativas à circulação de mercadorias. Art. 52 e 62. Revogados. Seção 4. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários. Art. 63. O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários tem como fato gerador. Art. 54. Inciso 1. Quanto as operações de crédito e a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Art. 54. Inciso 2. Quando as operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Inciso 3. Quanto as operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da pólice ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável. Art. 54. Inciso 4. Quanto as operações relativas a títulos e valores imobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. Parágrafo único. A incidência definida no inciso 1 exclui a definida no inciso 4, e reciprocamente quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Art. 64. A base de cálculo do imposto é, inciso 1 quanto às operações de crédito ou montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. Inciso 2. Quanto às operações de câmbio ou respectivo montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. Inciso 3. Quanto às operações de seguro ou montante do prêmio. Inciso 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores imobiliários. Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou às bases de cálculo o imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. Art. 66. Contribuinte de imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Art. 5. Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunicações Art. 68. O imposto de competência da União sobre Serviços de Transportes e Comunicações tem como fato gerador, I. a prestação do serviço de transporte, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo município. Seção 2. A prestação do serviço de comunicações, assim e sem entendendo a transmissão ou recebimento, por qualquer processo de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo município, e a mensagem em curso não possa ser captada fora desse território. Art. 69. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Art. 70. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. Seção 6. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Art. 71 a 73. Revogados Capítulo 5. Impostos Especiais Seção 1. Imposto sobre Operações Relativas a Combustíveis Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País Art. 74. O Imposto de Competência da União sobre Operações Relativas a Combustíveis Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País tem como fato gerador, inciso 1, a produção como definida no art. 46 e seu parágrafo único. Inciso 2. A importação, como definida no art. 19. Inciso 3. A circulação, como definida no art. 52. Inciso 4. A distribuição, assim entendida, a colocação do produto no estabelecimento, consumidor ou em local de venda ao público. Inciso 5. O consumo, assim entendida, a venda do produto ao público. § 1º Para os efeitos deste imposto, a energia elétrica considera-se produto industrializado. § 2º O imposto incide, uma só vez, sobre uma das operações previstas em cada inciso deste artigo, onde dispuser a lei e excluir quaisquer outros tributos, sejam quais forem, sua natureza ou competência, incidentes sobre aquelas operações. Art. 75. A lei observará o disposto neste título relativamente. Inciso 1. Ao imposto sobre produtos industrializados, quando a incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo. Inciso 2. Ao imposto sobre importação, quando o incidente seja sobre esta operação. Inciso 3. Ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, quando a incidência seja sobre distribuição. SEÇÃO 2 Impostos extraordinários Art. 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de cinco anos, contados a celebração da paz. TÍTULO IV Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam ao imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Art. 78. Considera-se, poder de polícia, atividade da administração pública, que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, a disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia, quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se, inciso I, utilizados pelo contribuinte, à línia a, efetivamente, quando ele usufruídos a qualquer título, à línia b, potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição, mediante atividade administrativa e efetivo funcionamento. Inciso II. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Inciso III. Divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas, no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e a legislação, com elas compatíveis, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. TÍTULO V Contribuição de Melhoria Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual ou acréscimo de valor que da obra resultar, para cada imóvel beneficiado. Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. I. Publicação prévia dos seguintes elementos. I. Memorial descritivo do projeto. I. Orçamento do custo da obra. I. C. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. I. D. Delimitação da zona beneficiada. I. E. Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para todas ou ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. II – fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. III – regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. § 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere à lina c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. § 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento, e dos elementos que entregam o respectivo cálculo. TÍTULO VI Distribuição de Receitas Tributárias CAPÍTULO I Disposições Gerais Art. 83. Sem prejuízo das demais disposições deste título, os Estados e os Municípios que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% da arrecadação efetuada nos respectivos territórios, proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no artigo 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas. Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo será regulado nos convênios dos impostos nele referidos. Art. 84. A Lei Federal pode cometer aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o encargo de arrecadar os impostos de competência da União, cujo produto lhe seja distribuído no todo ou em parte. Parágrafo único. O disposto neste artigo, aplica-se à arrecadação dos impostos de competência dos Estados, cujo produto estes venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respectivos Municípios. CAPÍTULO II Imposto sobre propriedade territorial rural, ou sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Art. 85. Serão distribuídos pela União, aos Municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o art. 29. Aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o produto da arrecadação, na fonte do imposto a que se refere o art. 43. Incidente sobre a renda das obrigações da sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e de suas autarquias. § 1º Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios das importâncias recebidas à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 dias, a contar da data de cada recolhimento. § 2º A lei poderá autorizar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a incorporar, definitivamente, à sua receita o produto da arrecadação, o imposto a que se refere o inciso II, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação pela União, o imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados. CAPÍTULO III Art. 2. Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Estados Art. 90. O fator representativo do inverso da renda per capita a que se refere o inciso 2º do artigo 88, está estabelecido da seguinte forma, no verso do índice relativo à renda per capita da entidade participante, até 0,045, fator 0,04, acima de 0,045, até 0,055, fator 0,05. Para o parágrafo único, para os efeitos deste artigo, termina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como sem a renda per capita média do País. Seção III Critérios de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios Art. 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o artigo 86, serão atribuídos, inciso 1, 10% aos municípios das capitais dos Estados, inciso 2, 90% aos demais municípios do País. Parágrafo 1º. A parcela de que trata o inciso 1 será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores. A línia a, fator representativo da população, assim estabelecido, percentual da população de cada município em relação a do conjunto das capitais. § 2º. Fator até 2%, 2. Mais de 2% até 5%, pelos primeiros 2%, 2. Cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5%. Mais de 5%, 5. A línia b, fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo Estado, de conformidade com o disposto no artigo 90. § 2º. A distribuição da parcela a que se refere o item 2 desse artigo, deduzindo o percentual referido no art. 3º do Decreto-Lei, que estabelece a redação desse parágrafo, far-se-á, atribuindo-se a cada município, um coeficiente individual de participação, determinado na forma seguinte. Categoria do município, segundo seu número de coeficiente habitantes, até 16.980, pelos primeiros 10.188, 0,6%. Para cada 3.396, ou fração excedente, mais 0,2%. A línia b, acima de 16.980 até 50.940, pelos primeiros 16.980, um. Para cada 6.792, ou fração excedente, mais 0,2%. Acima de 50.940 até 101.880, pelos primeiros 50.940, dois. Para cada 10.188, o fração excedente, mais 0,2%. A línia d, acima de 101.880 até 156.216, pelos primeiros 101.880, três. Para cada 13.584, o fato de seu excedente, mais 0,2%. A línia e, acima de 156.216, quatro. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das cotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais da população, produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . Seção IV Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais Art. 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil, S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no art. 159, inciso I, a, b e d da Constituição Federal, que prevalecerão no exercício subsequente. Inciso I. Até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro para cada Estado e para o Distrito Federal. Inciso II. Até o último dia útil de cada exercício financeiro para cada município. Parágrafo único. Farsear nova comunicação, sempre que houver transcorrido o prazo fixado no inciso I do caput, a criação de novo Estado a ser implantado no exercício subsequente. Seção V Comprovação da Aplicação das Cotas Estaduais e Municipais Capítulo IV Imposto sobre Operações Relativas a Combustíveis Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País Livro II Normas Gerais de Direito Tributário Título I Legislação Tributária Capítulo I Disposições Gerais Seção I Disposição Preliminar Art. 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Seção II Leis, tratados e convenções internacionais e decretos Art. 97. Somente a lei pode estabelecer, inciso I, a instituição de tributos ou a sua extinção. Inciso II A majoração de tributos ou a sua redução. Ressalvado o disposto no art. 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso III A definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no art. 1 do § 3º do art. 52 e do seu sujeito passivo. Inciso IV A fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos art. 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso V A comunicação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações neodefinidas. Inciso VI As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou dispensa ou redução de penalidades. § 1º Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. § 2º Não constitui majoração de tributo para os fins dispostos no inciso II deste artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Art. 98 Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Art. 99 O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis, em função das quais sejam expedidos e terminados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei. Seção III Normas Complementares Art. 100 Inciso I Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Inciso II As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa ou a que a lei atribua eficácia normativa. Inciso III As práticas reiteradas observadas pelas autoridades administrativas. Inciso IV Os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros, demora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. CAPÍTULO II Vigência da legislação tributária Art. 101 A vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rede-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado ou previsto neste capítulo. Art. 102 A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam essa territorialidade, os convênios de que participem ou do que disponham esta e outras leis de normas gerais, expedidas pela União. Art. 103 Salvo disposição em contrário, entram em vigor. Inciso I Os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua publicação. Inciso II As decisões a que se refere o inciso II do artigo 100, quanto a seus efeitos normativos, trinta dias após a data da sua publicação. Inciso III Os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 100, na data neles prevista. Art. 104 Entram em vigor, no primeiro dia do exercício seguinte, aqueles em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda. Inciso I Que instituem ou majorem tais impostos. Inciso II Que definem novas hipóteses de incidência. Inciso III Que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, reobservando o disposto no artigo 178. CAPÍTULO III Aplicação da legislação tributária Art. 105 A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Assim, estendidos aqueles cujas ocorrência tenha sido início, mas não esteja completa, nos termos do art. 116. Art. 106 A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso I Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso II CAPÍTULO Tratando-se de ato não definitamente julgado. A Quando deixe de defini-lo como infração. B Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. C Quando lhe comine penalidade menos severa, que é prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. CAPÍTULO CAPÍTULO IV Interpretação e integração da legislação tributária Art. 107 A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Art. 108 Na ausência de legislação expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, § 1o Analogia § 2o Os princípios gerais do direito tributário § 3o Os princípios gerais do direito público § 4o A equidade. § 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. § 2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Art. 109 Os princípios gerais do direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Art. 110 A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições do Estado e pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Art. 111 Interpreta-se, literalmente, a legislação tributária que disponha I Suspensão e exclusão do crédito tributário. Inciso II Outorga de isenção. Inciso III Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Art. 112 A lei tributária, que define infrações ou lhe combina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida, quanto a capitulação legal do fato. Inciso II Inciso II A natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou a extensão dos seus efeitos. Inciso III Autoria, imputabilidade ou puribilidade. Inciso IV A natureza da penalidade aplicável, ou a sua graduação. TÍTULO II OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. § 3º A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. CAPÍTULO II FATO GERADOR Art. 114 Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Art. 115 Art. 155 Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure a obrigação principal. Art. 116 Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido ao fato gerador existentes os seus efeitos. Art. 155 Inc. Art. 166 Fato Art. 155 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Inc. Art. 168 Usar. Art. 169 Art. 169 Art. 169 Art. 289 atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observada os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior, e salvo disposição de lei contrária, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. Art. 118. Sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento. Art. 129. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Art. 118. A definição legal do fato gerador, interpretada abstraindo-se Art. 119. Inciso I. Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Inciso II. Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Capítulo III. Sujeito ativo. Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Art. 120. Salvo disposição de lei contrária, a pessoa jurídica de direito público, que constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até quem entre em vigor a sua própria. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse, inciso I, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Inciso II. Responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Art. 122. Seção II. Solidariedade. Art. 124. São solidariamente obrigadas, inciso I, as pessoas que têm o interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal. Inciso II. As pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são as seguintes os efeitos da solidariedade. Inciso I. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Inciso II. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo otorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, neste caso, a solidariedade, quanto aos demais, pelo saldo. Inciso III. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Seção III. Capacidade tributária. Art. 126. A capacidade tributária passiva independe, inciso I, da capacidade civil das pessoas naturais. Inciso II. De achar-se pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta dos seus bens ou negócios. Inciso III. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Seção IV. Domicílio tributário. Art. 127. Na falta da eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Inciso I. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Inciso II. Quando as pessoas jurídicas de direito privado, ou as firmas individuais, o lugar da sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, ou de cada estabelecimento. Inciso III. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. § 1º. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considera-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens, ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. § 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior. CAPÍTULO V Artigo 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário, à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este, em caráter supletivo, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Seção 2. Responsabilidade dos sucessores Artigo 129. O disposto nesta seção aplica-se, por igual, aos créditos tributários, definitivamente constituídos ou em curso de constituição, à data dos atos nela referidos, ou aos constituídos posteriormente, aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias, surgidas até a referida data. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas de prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de rematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis, inciso I, o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Inciso II. O sucessor a qualquer título e o congimeiro pelos tributos devidos pelo decújus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da ameação. Inciso III. O espólio pelos tributos devidos pelo decújus até a data da abertura da sucessão. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado, que resultarda de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado, fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. Parágrafo único. O disposto neste artigo, aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado quer adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Inciso 1. Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Inciso 2. Subsidiariamente, com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica à hipótese de alienação judicial. Inciso 1º. Em processo de falência. Inciso 2º. De filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial. Parágrafo 2º. Não se aplicam ou dispostam no parágrafo 1º deste artigo, quando o adquirente for, inciso 1, sócio de sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Inciso 2º. Parágrafo 2º. Parente em linha reta ou colateral até terceiro grau. Inciso 2º. Consanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial, ou de qualquer dos seus sócios. Inciso 3º. Identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial, com o objeto de fraudar a sucessão tributária. § 3º. Em processo de falência, o produto de alienação judicial da empresa, filial ou unidade produtiva isolada, permanecerá em conta de depósito, à disposição do juízo de falência pelo prazo de um ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos extra-concursais ou de créditos que preferem ao tributário. Inciso 3º. Responsabilidade de terceiros. Art. 134. Dos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Inciso 1. Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. Inciso 2. Os sultores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Inciso 3. Os administradores de bens De terceiros, pelos tributos devidos por estes. Inciso 4. O inventariente, pelos tributos devidos pelo espólio. Inciso 5. O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Inciso 6. Os tabeliões, liãs, escrivãs e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles em razão do seu ofício. Inciso 7. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, as de caráter moratório. Artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 1. As pessoas referidas no artigo anterior. Inciso 2. Os mandatários, prepostos e empregados. Inciso 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Seção 4. Responsabilidade por infrações. Artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da utilização tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Artigo 137. A responsabilidade é pessoal ao agente. Inciso 1. Quando as infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular da administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Inciso 2. Quanto às infrações em cuja definição ou dólar específico do agente, seja elementar. Inciso 3. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dólar específico. A linha A. Das pessoas referidas no artigo 134 contra aquelas por quem respondem. A linha B. Dos mandatários prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. A linha C. Dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Artigo 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada se for o caso do pagamento do atributo devido e dos juros de demora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do atributo dependa da apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Título 3. Crédito tributário. Capítulo 1. Exposições gerais. Artigo 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Artigo 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias e ou os privilégios a ele atribuídos ou a quem excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Artigo 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos desta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua efetiva ou as respectivas garantias. CAPÍTULO II. Constituição de crédito tributário, senção I, lançamento. Artigo 142. Compete privativamente à autoridade iniciativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor aplicação de penalidade cabível. Parágrafo único. Artigo 143. A atividade iniciativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Artigo 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, o lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Artigo 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e réde-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Artigo 143. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Parágrafo 2. O disposto neste artigo se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Artigo 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de Inciso 1. Impugnação do sujeito passivo. Inciso 2. Recurso de ofício. Inciso 3. Iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. Artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto o fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Seção 2. Modalidades de lançamento. Artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, preste à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. § 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificar do lançamento. § 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa, a que competir a revisão daquela. Artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé às declarações ou aos esclarecimentos prestados, ou aos documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, e salvadas em caso de contestação, avaliação contraditória à iniciativa ou judicial. Artigo 149. O lançamento é efetuado em revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1. Quando a lei assine ou determine. Inciso 2. Quando a declaração não seja prestada por quem é de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Inciso 3. Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado a declaração dos termos no inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, inciso 4. Quando se comprove falsidade, erro ou omissão, quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração originária. Inciso 5. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Inciso 6. Quando se comprove a ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Inciso 7. Quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Inciso 8. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não comprovado por ocasião do lançamento anterior. Inciso 9. Quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de fato ou formalidade especial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Artigo 150. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos por legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade à iniciativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quais que atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo por ventura devido, excendo o caso na imposição de penalidade ou graduação. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador observado esse prazo sem que a fazenda pública se tenha pronunciado. Considerado-se homologado, a sentença é definitivamente extinta o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Capítulo 3. Suspensão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 151. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1. Moratória. Inciso 2. Depósito do seu montante integral. Inciso 3. Reclamações ou recursos por termos das leis reguladoras do processo tributário-administrativo. Inciso 4. Concessão de medida liminar em mandato de segurança. Inciso 5. Concessão de medida liminar ou de tutela-teleciproca. Participada em outras espécies de ação judicial. Inciso 6. Parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Seção 2. Moratória. Artigo 152. A moratória somente pode ser concedida, inciso 1, em caráter geral. A. Pela pessoa jurídica e direito público competente para instituir o tributo a que se refira. A. Línea B. Pela união, quanto a tributos e competência dos Estados, distrito federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida, quando aos tributos e competência federal e às obrigações de direito privado. Inciso 2. Em caráter individual, por despacho de autoridade iniciativa, desde que é autorizada por leis nas condições do inciso anterior. Artigo 153. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público a que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Artigo 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará sem prejuízo de outros requisitos. Inciso 1. Prazo de duração do favor. Inciso 2. As condições de concessão do favor em caráter individual. Inciso 3. Sendo o caso, a linha A, os tributos a que se aplica. Inciso 3. O número de prestações e os vencimentos dentro do prazo que se refere ao inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade iniciativa para cada caso e concessão em caráter individual. Inciso 3. As garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão de caráter individual. Artigo 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos da data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. Artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício. Artigo 155. Sempre que se apure que o beneficiado não fazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Inciso 1. Com imposição da penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro ou benefício daquele. Inciso 2. Sem imposição de penalidade nos demais casos. Parágrafo único. No caso do inciso 1 deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito. A cobrança do crédito. No caso do inciso 2 deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Artigo 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Parágrafo 1º. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Parágrafo 2º. Aplica-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória. Parágrafo 3º. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Parágrafo 4º. A inexistência da lei específica, que se refere ao parágrafo 3º deste artigo, importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Capítulo 4. Extinção do crédito tributário. Seção 1. Modalidades de extinção. Artigo 156. Extingue-se o crédito tributário. Inciso 1. Pagamento. 2. A compensação. 3. A transação. 4. Remissão. 5. A prescrição e a decadência. 6. A conversão e depósito em renda. Inciso 7. O pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. Inciso 8. A consignação e o pagamento nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164. Inciso 9. A decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Inciso 10. A decisão judicial passada em julgado. Inciso 11. A dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecida em lei. Parágrafo único. A lei disporá, quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito, sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua Constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Seção 2. Pagamento. Artigo 157. A imposição de penalidade não elide o pagamento integral do crédito tributário. Artigo 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento. Artigo 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Artigo 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo de pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. Artigo 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis, e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei e em lei tributária. Parágrafo 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso os juros de mora, são calculados a taxa de 1% ao mês. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor, dentro do prazo legal para o pagamento do crédito. Artigo 162. O pagamento é efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal. Inciso 2º. Nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. Parágrafo 1º. A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente. Parágrafo 2º. O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado. Parágrafo 3º. O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, salvo o disposto no artigo 150. Parágrafo 4º. A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade, não dão direito à restituição, salvo nos casos espessamente previstos da legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa. Parágrafo 5º. O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha. Art. 163. Destinto simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo, para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de memória, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecida as seguintes regras, na ordem em que enumeradas. Inciso 1. Em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria. Em segundo lugar, aos decorrentes de responsabilidade tributária. Inciso 2. Primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, aos impostos. Inciso 3. Na ordem crescente dos prazos de prescrição. Inciso 4. Na ordem decrescente dos montantes. Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos. Inciso 1. De recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. Inciso 2. De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Inciso 3. De exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Parágrafo 1º. A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar. Parágrafo 2º. Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda. Julgada em procedente a consignação, no todo ou em parte, cobra seu crédito oferecido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Seção 3. Pagamento indevido. Artigo 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162, nos seguintes casos. Inciso 1. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo, indevido, ou maior que o devido em face de legislação tributária aplicável, ou de natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Inciso 2. Erro na edificação do sujeito passivo, na determinação do alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Inciso 3. Reforma, alunação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Artigo 166. Estituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro. Somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar, por este, expressamente autorizado a recebê-la. Artigo 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de demora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal, não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, que é determinar. Artigo 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados, inciso 1, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. Inciso 2. Na hipótese do inciso 3 do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial, que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Artigo 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegara a restituição. Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso por metade a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da fazenda pública interessada. Seção 4. Demais modalidades de extinção Artigo 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular ou cuja estipulação, em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação dos créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos e ou vincendos, do sujeito passível contra a fazenda pública. Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determina, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, culminar redução maior que a correspondente ao juros de 1% ao mês, pelo tempo que a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. Artigo 170. A. É vedada a compensação, mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial, pelo sujeito passivo, antes do transito em julgado da respectiva decisão judicial. Artigo 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar a transação, que, mediante concessões mútuas, importe em determinação do litígio e, consequente, extinção do crédito tributário. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Artigo 172. A lei pode autorizar a autoridade iniciativa a conceder, por despacho fundamentado, a remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo, 1. A situação econômica do sujeito passivo. 2. Ao erro ou ignorância exclusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato. Inciso 3. Adminuta a importância do crédito tributário. Inciso 4. A consideração de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso. Inciso 5. As condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido. Aplica-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Artigo 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados, inciso 1, no primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inciso 2. Da data em que se tornara definitiva a decisão que houver anulado, por vice-formal o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe. Inciso 1. Pelo despacho do juiz, que ordenara a citação em execução fiscal. Inciso 2. Pelo protesto judicial. Inciso 3. Por qualquer ato judicial que constitua e mora o devedor. Inciso 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Artigo 175. Excluem o crédito tributário. Inciso 1. A isenção. Inciso 2. A anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Seção 2. Isenção. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica, e sendo caso ou prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Artigo 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Inciso 1. As taxas e as contribuições de melhoria. Inciso 2. Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Artigo 178. A isenção, salvo ser concedida por prazo certo, em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. Artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetiva, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. § 1º. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos, a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. § 2º. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando compatível o disposto no artigo 155. Seção 3. Anistia Artigo 180. A amnistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei, que a concede, não se aplicando, inciso 1, aos atos qualificados em lei, como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dólar, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiro, em benefício daquele. Inciso 2. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas. Artigo 181. A amnistia pode ser concedida, em caráter geral, inciso 2, limitadamente, a as infrações da legislação relativa a determinado tributo, A linha B. As infrações punidas com penalidades pecuniárias, até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. A linha C. A determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. A linha D. Sob condição do pagamento do tributo, no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Artigo 182. A amnistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Prazo Parágrafo único O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível ou disposto no artigo 155. Capítulo 6 Garantias e privilégios do crédito tributário Seção 1 Disposições gerais Artigo 183 A emunumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam espessamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Parágrafo único A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste nem a obrigação tributária a que corresponda. Artigo 184 Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive aos gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou empenhorabilidade, seja qual for a data da Constituição. Constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente empenhoráveis. Artigo 185 Presume-se fraudulenta alienação ou exoneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida escrita. Artigo 185 A Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registro de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras. do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Parágrafo 1º A indisponibilidade de que trata o capítulo deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem este limite. Parágrafo 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o capítulo deste artigo, enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Seção 2. Preferências Artigo 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvado os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho. Parágrafo único. Na falência. Inciso 1. O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou as importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem agravado. Inciso 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E, inciso 3. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Artigo 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou avolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas e direito público, na seguinte ordem. Inciso 1. União. Inciso 2. Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró-rata. Inciso 3. Municípios, conjuntamente e pró-rata. Artigo 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. § 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acréscimos, se a massa não puder efetuar a garantida instância por outra forma, ouvido, quando a natureza e valor dos bens reservados, o representante da fazenda pública interessar. § 2º O disposto nesse artigo aplica-se aos processos de concordata. Artigo 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento ou a outros encargos do monte os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do decurso ou de seu espólio exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. § 1º Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no parágrafo primeiro do artigo anterior. Artigo 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários, vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas e direito privado, em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no recurso da liquidação. Artigo 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Artigo 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto no artigo 151, 205 e 206 desta lei. Artigo 192. Nenhuma sentença de julgamento, departilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Artigo 193. Salvo quando, especialmente autorizado por lei, nenhum deparamento da Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública, sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. TÍTULO IV Administração Tributária CAPÍTULO I Fiscalização Artigo 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará, em caráter geral ou especificamente, em função da natureza, o tributo de que se tratar a competência e os poderes das autoridades iniciativas, em matéria de fiscalização da sua aplicação, parágrafo único. Artigo 195. A legislação a que se refere este artigo, aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de uma unidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Artigo 195. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais, excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibí-los. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão observados até que ocorra a prescrição dos direitos dos créditos tributários decorrentes de operações a que se refiram. Artigo 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão delas. Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos. Quando lavrados em separado, deles se entregará a pessoa sujeita à fiscalização. Cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo. Artigo 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que dispunham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Inciso 1. Tabelhões, escrivães e demais triventuários de ofício. Inciso 2. Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. Inciso 3. As empresas de administração de bens. Inciso 4. Os corretores, leiloeiros, despanchantes oficiais. Inciso 5. Os inventariantes. Inciso 6. Os síndicos, comissários, liquidatários. Inciso 7. Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício ou função, ministério, atividade ou profissão. Parágrafo único. A obrigação prevista nesse artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar, segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Artigo 198. Sem prejuízo do disposto na legalização criminal, é vedada a divulgação, por parte da fazenda pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Parágrafo I. Excetuam-se do disposto nesse artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes. Inciso I. Requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Inciso II. Solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instalação regular de processo administrativo no órgão ou entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere à informação por prática de informação administrativa. Parágrafo II. O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da administração pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sujeito. Parágrafo III. Não é vedada a divulgação de informações relativas a... Inciso I. Representações fiscais para fins penais. Inciso II. Inscrições na dívida ativa da fazenda pública. Inciso III. Parcelamento ou moratório. Artigo 199. A fazenda pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prestar-se-ão mutualmente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Parágrafo único. A fazenda pública da União, na forma estabelecida em tratados de acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Artigo 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da Força Pública Federal, Estadual ou Municipal e, reciprocamente, quando vítima de embaraço ou desacato, no exercício de suas funções ou, quando necessário, a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. CAPÍTULO II. DÍVIDA ATIVA Artigo 201. Constitui dívida ativa tributária, a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição, a iniciativa competente, depois desgotada ao prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros demora, não exclui, para os efeitos desse artigo, a liquidez do crédito. Artigo 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente, inciso 1, o nome do devedor e, sendo o caso, o dos responsáveis, bem como, sempre que é possível, o domicílio ou a residência de um e de outros. Inciso 2. A quantia devida e a maneira de calcular os juros demora a crescer. Inciso 3. A origem e natureza do crédito, mencionada especificamente à disposição da lei em que seja fundada. Inciso 4. A data em que foi escrita, inciso 5, sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originara o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos desse artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição. Artigo 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são causa de nuvidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão da primeira instância, mediante a substituição da certidão nula devolvido ao sujeito passivo. Parágrafo único. Artigo 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza de liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. CAPÍTULO III De certidões negativas Artigo 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista do requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação da sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa, sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida, e será fornecida dentro de dez dias, na data da entrada do requerimento na repartição. Artigo 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora, ou cujo exigibilidade esteja suspensa. Artigo 207. Independente da disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos, ou seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade do direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo por ventura devido. Artigo 208. A certidão negativa, expedida com dólar ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente ao funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. Artigo 208. Parágrafo único. Disposições finais e transitórias. Artigo 209. A expressão Fazenda Pública, quando empregada nesta lei, sem qualificação, abrange a Fazenda Pública da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Artigo 210. Os prazos fixados nesta lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início, incluindo-se o de vencimento. Artigo 218. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vêm-se em dia de expediente normal, na repartição em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato. Artigo 211. Incumbe ao Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda a prestar assistência técnica aos governos estaduais e municipais, com o objetivo de assegurar a uniformidade da aplicação da presente lei. Artigo 212. Os poderes executivos federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro de 90 dias da entrada e vigor desta lei, a consolidação em texto único de legislação vigente, relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano. Artigo 213. Os estados pertencentes a uma mesma região geoeconômica celebrarão, entre si, convênios para o estabelecimento de alíquota uniforme para o imposto a que se refere o artigo 52. Parágrafo único. Os municípios de um mesmo estado procederão igualmente no que se refere à fixação de alíquota de que trata o artigo 60. Artigo 214. O poder executivo promoverá a realização de convênios com os estados para excluir ou limitar a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, no caso da exportação para o exterior. Artigo 215. A lei estadual pode autorizar o Poder Executivo a reajustar, no exercício de 1967, a alíquota de imposto a que se refere o artigo 52, dentro de limites e segundo critérios por eles estabelecidos. Artigo 216. O poder executivo proporá as medidas legislativas adequadas a possibilitar, sem compressão, dos investimentos previstos na proposta segmentária de 1967, com o momento do disposto do artigo 21 da Emenda Constitucional nº 18. Artigo 217. A disposição desta Lei, doutoradamente, os dos artigos 17, 74, § 2º e 77, § 1º, vem como o artigo 54 da Lei nº 5.025, não exclui incidência e exigibilidade. Artigo 217. Inciso I. Da contribuição sindical, denominação que passa a ter o imposto sindical de que trata os artigos 578 seguintes da Constituição das Leis do Trabalho, sem prejuízo aos dispostos 16 da Lei nº 4.589. Inciso II. Da denominadas quadros de previdência, que alude aos artigos 7174 da Lei nº 3.807, contra ações determinadas pelo artigo 34 da Lei nº 4.863, que integram a contribuição da União para a Fidência Social, de que trata o artigo 157, item 15, da Constituição Federal. Inciso III. Da contribuição destinada a constituir fundo de assistência e previdência do trabalhador individual, e que trata o artigo 158 da Lei nº 4.214. Inciso IV. Da contribuição destinada ao fundo de garantia e tempo de serviço, criada pelo artigo 2º da Lei nº 5.107. Inciso V. Das contribuições enumeradas no parágrafo 52 do artigo 34 da Lei nº 4.863, com alterações decorrentes do disposto nos artigos 22 e 23. da Lei nº 5.107, e outras de fins sociais criadas por lei. Artigo 208. Esta lei entrará em vigor em todo o território nacional no dia 1º de janeiro de 1907, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 8.54, de 10 de outubro de 1949.